Um gigante Snickers azul, um enorme Skittles de arco-íris e um pequeno arco-íris de Nutella. Confira novas receitas de doces para o unicórnio de uma gênia mágica em nosso novo vídeo. Srta. Gonzales está inventando novas receitas mágicas e a unicórnio vem para ajudá-la a criar coisas deliciosas. Ih! Alguém bateu na porta! Há uma entrega para a Srta. Gonzales. O que há nessa caixa? A unicórnio não pode conter sua curiosidade. E ela abre o pacote enquanto a Srta. Gonzales não está lá. Uau! Que garrafa linda! Ela se pergunta o que tem dentro dela. A unicórnio não consegue lidar com a rolha. E aqui vem a Srta. Gonzales. Como pode? Eu acabei de sair por um minuto e aqui está você abrindo meu pacote. Foi entregue para mim. Você não pode tocar nas coisas dos outros. Uau! Que coisa fofa! Srta. Gonzales abre a garrafa. Eita! O que foi isso? E onde está a Srta. Gonzales? A pobre unicórnio está com medo. E quem é esse? Um espírito de um gênio da garrafa possuiu a nossa amada Srta. Gonzales. Conheça a Srta. Jenny. Prepare-se para cozinhar maravilhas. E aqui está o primeiro prato. Uma barra azul gigante de Snickers. Adicione 370 ml de água a 1,8 kg de açúcar. Cozinhe a calda de açúcar até engrossar, fervendo por aproximadamente 30 minutos. Adicione 280 ml de glicose e cozinhe por mais 10 minutos. Bata 8 claras de ovos. Continue batendo as claras e gradualmente despeje o xarope de açúcar quente. Continue batendo até esfriar. Tinje o creme com corante roxo. Cubra um molde retangular com óleo vegetal. Coloque a massa cremosa e deixe endurecer na geladeira por 20 minutos. Derreta chocolate branco e coloque corante alimentício. Espalhe uma camada de chocolate azul em papel manteiga. Coloque o torrone endurecido por cima. Polvilhe com amendoim. E adicione um pouco de cobertura de caramelo. Cubra com um chocolate colorido. Faça entalhes. E deixe endurecer. Corte o excesso com uma faca quando a barra estiver pronta. Envolva em um grande pedaço de papel azul. Cole o pacote com cola quente. Corte as bordas para fazer um zigue-zague. E anexe um rótulo grande de Snickers do arco-íris. Uau! A Unicórnio ama doces incomuns. E esse Snickers azul da Srta. Jeannie é tão único. Vamos provar ele. Hum! Torrone colorido e amendoim. Esse Snickers gigante é de lamber os dedos. Seria tão rude não agradecer a Srta. Jeannie? Unicórnio dá à Srta. Jeannie uma mini versão de Snickers. Derreta o chocolate branco. Decor usando corante à base de óleo. Coloque glitter comestível. Polvilhe um molde de silicone retangular com o glitter. Coloque um pouco de chocolate e espalhe sobre as paredes. Deixe endurecer. Despeje a cobertura de caramelo dos dois lados. Coloque metade de amendoim sobre ela. Você pode usar toffees em vez de torrone. Corte-os em pedaços retangulares. E coloque-os em cima dos amendoins. Certifique-se de deixar o meio do molde vazio. Derrame o resto do chocolate colorido por cima. E uniformize a superfície. Refrigere para endurecer. Corte a barra de chocolate ao meio quando estiver pronta. E coale as bordas. Faça um pacote de papel brilhante de arco-íris. Coloque as barras dentro. Corte as bordas para fazer um zigue-zague. E anexe uma etiqueta impressa. A senhorita Jeannie ficou tocada. Ela não esperava receber um presente tão bom. Esse bebê Sneakers é muito delicioso. Mas a unicórnio está com fome de novo. A senhorita Jeannie terá que compartilhar. A senhorita Jeannie está fazendo uma projeção astral para algum lugar e ela não vai voltar tão cedo. E o unicórnio está ocupada com sua meditação favorita. Ela está mastigando alguma coisa. Um pacote de Skittles desce após o outro. O som de farfalhar e mastigar rompe a concentração da senhorita Jeannie. Ela dá a essa criatura um Skittles gigante para acalmá-la. Estenda o fondant branco para fazer um círculo. Coloque Skittles no centro. Cubra-os com uma camada fina de fondant. Dobre as bordas. Polvilhe com amido de milho e alise. Umideça a superfície com água. E anexe tiras de fondant colorido. Polvilhe com amido de milho e alise a camada superior. Remova o excesso de amido de milho. Recorte uma silhueta da letra S. Cubra a letra com cola comestível. E fixe uma tira de fondant branco. Enrole o doce em um pedaço de papel branco. Corte as bordas da embalagem. E anexe um rótulo. Isso é um presente! O unicórnio adora Skittles! E esse é seu tamanho favorito! Comer doce sozinha não é muito legal. O unicórnio quer compartilhar com a senhorita Jeannie. Aposto que não há doces como esse em sua jornada astral. A unicórnio está no sétimo céu com seu grande doce. Mas a senhorita Jeannie revela o segredo. Se você quebrar o doce aberto, haverá um monte de pequenos doces dentro. Ai meu Deus! O espírito revivido do gênio está aquecendo seus músculos depois de ficar confinada por muito tempo. E o unicórnio quer alguns lanches doces para comer com sua bebida. Aí está! Pepero comum? A unicórnio esperava algo mais mágico. Mas cavalo dado não se olha os dentes. E a senhorita Jeannie está preparando um feitiço. Pepero Maximus! Uau! Corte papel vegetal em tiras. Role cada um de modo que seu diâmetro seja um pouco maior que um palito de pão. Prenda com fita adesiva. Feche uma extremidade. Coloque as gotas de chocolate coloridas em um saco de confeitos. Amarre com um elástico e coloque em água quente. Espere o chocolate derreter. E despeje no molde de papel manteiga. Encha menos da metade do tubo. E insira dois palitos de pão. Coloque-os no congelador. Faça o mesmo com chocolate de cores diferentes. Corte e remova o papel manteiga quando o chocolate endurecer. Faça uma caixa de papelão usando um modelo. Cubra com tinta spray acrílica. Marque as linhas para dobrar e montar a caixa. Prenda com cola quente. Imprima uma etiqueta de Pepero e anexe a caixa. E coloque os palitos de chocolate dentro. Pepero colorido gigante apareceu nas mãos ao unicórnio. Mágica definitivamente tem algo a ver com isso. Mas a senhorita Jeannie diz que ela não está envolvida. Enquanto ela está mastigando em silêncio o bastão crocante. Até os genes amam esses doces. Escolha qualquer cor que você quiser. A senhorita Jeannie está tentando conjurar uma obra-prima de doces super lindos e fofos. Mas a unicórnio prefere bastões comuns de wafer. Ela distrai a gênio da culinária com sua crise. Você realmente não pode ver que a mágica sendo feita aqui, a unicórnio quer comer. Mas a senhorita Jeannie leva os seus palitos para longe. A senhorita Jeannie pega algo para fazer a unicórnio parar de choramingar. Ela pega... não, quero dizer... Ela evoca uma mini barra de chocolate. Derreta pedaços de chocolate branco. Coloque granulados coloridos em um molde de chocolate. Preencha quatro quadrados com chocolate derretido. Decore com granulados. Deixe-os congelar. Iguale as bordas da barra quando estiver pronta. Enrole a barra de chocolate em papel rosa. Corte as bordas para fazer um zigue-zague. E anexe uma mini etiqueta. Que doce miniatura! Esse minúsculo rushes rosa é exatamente o que as unicórnios amam. Passe a dar uma olhada nesses confeitos do arco-íris. A unicórnio coloca em sua boca imediatamente. Muito obrigada, senhorita Jeannie! A deusa culinária não está habituada a esses abraços calorosos. O unicórnio realmente quer retribuir a senhorita Jeannie. Ela preparou algo incrível. Algo maravilhoso. Ah, onde está? Aqui está! A senhorita Jeannie olha para a coisa pequena sem saber o que dizer. E a unicórnio a convence a provar a Nutella em miniatura com sabor de arco-íris. Derreta chocolate e brão. Coloque um pouco de manteiga. Triture avelãs no liquidificador. E adicione o chocolate derretido. Divida a mistura em partes. E adicione corante alimentar diferente para cada uma. Coloque o creme de chocolate colorido em um pequeno frasco camada por camada. Anexe o mini rótulo de Nutella. A senhorita Jeannie só tem que experimentar esse petisco pequenininho. O unicórnio está tão orgulhoso de sua obra-prima. Ela realmente quer que a senhorita Jeannie também goste. A senhorita Jeannie diz não muito tempo. Mas o unicórnio é uma criatura muito persistente. Bem, a senhorita Jeannie vai provar o arco-íris de Nutella. É surpreendentemente saboroso. A unicórnio fez um ótimo trabalho. Ela também pode se tornar uma deusa culinária quando crescer. Você gostou de nossos doces gigantes em miniatura? Então escreva nos comentários que doce você gostaria de obter de um gênio. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca as novas receitas no Trum Trum.